Ei, bom dia! Bacana demais, estava aqui ouvindo as músicas, muito bacana, energia enorme, que emoção estar aqui. Deus tem algo maior para mim, então toda vez que eu sou chamado, tem um chamado, toda vez que eu sou chamado pelo pastor, eu aceito na hora, porque ele é meu mestre, é meu guia, ele de alguma forma está na minha vida, na verdade de uma forma direta está na minha vida, na vida da minha família, todo mundo é muito grato a ele e ao que ele tem, assim como o Cacá, como o Tiago Oliveira e outras pessoas que têm trazido um pouco mais de Deus para a minha vida, e eu tenho tentado uma intimidade maior com ele, tenho buscado isso, então para mim, estar aqui com vocês hoje é um chamado para falar de um tema tão importante, que é o tema de negócios, como o pastor bem colocou aqui, é muito importante a gente trazer o pão para casa, muito importante a gente saber que o trabalho, ele faz parte desse processo, onde é Deus, família e o trabalho, e os negócios, então o que eu vim falar com vocês hoje aqui, é um pouco, deixa eu passar aqui, é um pouco sobre o que eu acredito que seja importante para que os empresários consigam essa prosperidade que o pastor colocou aqui, então queria de verdade agradecer todos vocês por estarem logo cedo aqui comigo, amigos que eu já conheci, que eu conheço, como o Eduardo, o Vitor e outros aqui, e também todos vocês, meus novos amigos, porque a partir de agora a gente vai estar conectado de alguma forma. Antes de qualquer negócio, existem pessoas, existem CPF, existem famílias por trás disso, e eu tenho levado essa força da família empreendedora, da família que precisa prosperar juntos, então a gente trabalhar a mentalidade do empresário, trabalhar a forma que vocês juntos ganham dinheiro, a forma que vocês desenvolvem negócios, é o que para mim é muito importante hoje. Eu, de alguma forma, já tenho uma estrada, uma história, um track record, uma reputação, enfim, resultados, mas eu tenho esse chamado de servir e prosperar para que as pessoas consigam também prosperar, para que as pessoas consigam também ter sucesso nas suas empresas, nos seus negócios, então, de alguma forma, eu estou fazendo isso também. Então, eventos como esse são muito importantes para a gente trazer esse tipo de tema, principalmente nesse ambiente sagrado aqui, esse ambiente muito cheio de energia. Então, pessoal, o que eu vim falar com vocês hoje é o que eu acredito que são empresários e empreendedores. São empresários que sabem já fazer negócio, cada um de vocês tem uma atividade econômica, mas a gente precisa inserir uma mentalidade um pouco mais empreendedora aos negócios tradicionais, e também tem várias formas de se fazer isso, diferentes do modelo tradicional que todo mundo faz. Então, eu trago para vocês uma pitada, não é de tecnologia, apesar de eu ser ligado à tecnologia, mas é fazer a mesma coisa de forma diferente, é você conseguir olhar para onde está todo mundo olhando e enxergar o que ninguém está vendo. Por isso, muitas vezes, a gente precisa mudar de ambiente, muitas vezes a gente precisa ver coisas novas para poder despertar esse horizonte, essa forma de ver um pouco mais acima. Então, é sobre isso que eu vim conversar com vocês hoje. Eu tenho o Diogo, o coordenador aqui, me deu três horas para falar com vocês. Não foi, pastor? Tudo bem? Três horas? É, está vendo? Então, é isso aí. Bem, para quem não me conhece, eu tenho 11 livros publicados, eu tenho cinco best-sellers. É muito importante para a minha carreira ter esses livros com tantos leitores. É difícil no Brasil você escrever livros, porque o valor não é compatível, porque lá nos Estados Unidos o valor é bem mais caro de um livro, não sei por que no Brasil ele não tem essa procura de leitores, então você ter um título de best-seller é muito importante, porque são mais leitores lendo esse livro. Então, quando um livro entra na sua vida, na sua casa, e se você se aprofunda naquela leitura, você consegue transformar a vida sua e dos seus. Então, esses livros são livros que hoje eu tenho muito orgulho, cada um desses livros tem uma fase da minha vida. O Se Vira Moleque é uma fase de educação dos meus filhos na mentalidade empreendedora. Eu tenho três filhos empreendedores, um de 24, um de 22 e uma de 19. Esse livro de gestão, esse amarelo, é um livro que me ensinou muito sobre gestão, porque eu tive um problema numa empresa e eu fui aprender, tive que voltar para o banco da escola para aprender sobre gestão, mas anotei tanta coisa que terminei escrevendo um livro sobre gestão para ajudar outros empresários que estavam na mesma situação que eu, na gestão da sua companhia. O livro Smart Money é o meu maior orgulho, porque é um livro que tem mais de 10 milhões de downloads. Então, imagina 10 milhões de empreendedores por esse Brasil lendo um livro que ajuda a captar investimento e a captar recurso financeiro. Quem já leu o Smart Money aqui, só para saber? Muito bom. Então, um livro extremamente simples, do jeito que eu falo. O Poder do Equity ajuda a investir melhor. E o Inevitável é o meu último livro, eu trouxe dois deles aqui, que eu quero arranjar uma forma de compartilhar com vocês. Não sei como, mas a gente arranha um jeito de eu escolher alguém aqui para dar esse livro e autografar. E os dois últimos são os inquietos por natureza, que eu juntei 20, 22 empresários para cada um falar um pouco das suas experiências práticas. Juntamos um livro, é bem novo, chama inquietos por natureza. E esse é o meu maior orgulho. É um movimento que o pastor nos ajuda a tocar, um movimento onde tem eu e o Cacá Diniz, e as esposas, a minha esposa Cris, Cristiana, e a esposa de Cacá, Simone. Então, a gente juntos criou esse livro, esse movimento chamado Poder da Família, que é um evento que acontece todo dia 15 de novembro em São Paulo, presencial, e que o pastor nos deu a honra de estar nesse livro também, de escrever esse livro com a gente, baseado na presença dele lá no Poder da Família. Então, esse é um livro que me honra, me orgulha muito de ter feito, de ter participado desse movimento, porque de verdade a gente precisa resgatar as famílias, tem muita gente aí desguiada, o que é certo virou errado, o que é errado virou certo, e a gente quer botar as coisas nos lugares e dar a nossa contribuição para a sociedade. Muita gente não está na igreja, muita gente está fora da igreja, então, a gente acredita que através desse movimento a gente vai resgatar muito relacionamento de marido e mulher, pais e filhos, irmãos e por aí vai. Então, esse é um evento que tem essa conotação e por isso ele é tão importante para mim. Bom, eu sou fundador de uma companhia de investimento chamada Bossa Nova, Bossa Invest. Essa empresa é uma grande empresa de investimento em negócios inovadores. A gente tem mais de 1.600 negócios investidos, ou seja, a gente investe em projetos, vamos dizer que você está fazendo um projeto e precisa de investimento. A Bossa Nova ajuda nesse projeto e, logicamente, isso é um negócio, ela investe no começo e lá na frente, ela oferece o resultado junto com o empreendedor. Então, a Bossa, eu tenho muito orgulho de ter criado no Brasil em 2015, ela tem oito anos, um modelo de investimento onde a gente ajuda o pequeno negócio brasileiro. São pequenos negócios, não grandes negócios. Quando a gente bolou a Bossa Nova, eu e o Pierre Schurman, da família de navegadores, a gente tinha muito investimento no Brasil, grandes cheques, grandes empresas. Mas não tinha para o pequeno, pastor. Não tinha para o cara que estava com um sonho, uma vontade de fazer a coisa pequena. Então, nós montamos a Bossa Nova justamente para investir no pequeno. E hoje, a gente tem muito orgulho de ter mais de 1.600 negócios investidos. Ela é a maior empresa de investimento da América Latina, a 14ª do mundo. Então, também tenho essa honra de ter uma empresa que investe não só no Brasil, mas também ajuda muitos empreendedores por aí a fora. Uma outra companhia, é uma outra empresa de investimento, mas aqui é um investimento mais tradicional, que eu tenho, chama Equity Fund. São empresas mais tradicionais, fábrica de roupa, empresas de bateria de carro elétrico, enfim, negócios mais tradicionais, a gente faz via a Equity Fund. Eu também sou sócio do meu filho numa empresa de educação, chama SMS, Smart Money Educage, foi onde eu conheci o Vitor, o Eduardo também conheci. Nessa empresa, meu filho de 24 anos, ele tem uma empresa de educação, e é dele, e ele me convidou para ser sócio, eu não precisava, mas eu entrei de sócio com ele. E também tem uma empresa de influenciadores, chamada Non Stop Produções, onde eu sou gestor da companhia, eu sou o cara que cuida da parte da porta para dentro, da organização da empresa, e essa empresa, ela gerencia a carreira de grandes influenciadores e artistas, e que, inclusive, vai estar aqui o Alex Pinheiro, que também faz parte da Alex Monteiro, desculpa, que também faz parte da Non Stop, mas ele é da porta para fora, no sentido de cada sociedade complementar, e também tem o KK, e outros empresários também, como sócios aqui, com grandes influenciadores, o Indesonunes, Tiro Lipa e tantas pessoas. Bom, esse sou eu, mas, eu me considero um escritor, então, me considero um investidor, e me considero um cara servidor. Eu sou uma pessoa que adoro fazer isso no sábado, nos meus domingos, eu rodo o Brasil inteiro ajudando as pessoas, e eu já conheci muita coisa na vida, mas eu senti essa vontade de compartilhar muita coisa do que eu aprendi. Então, tudo que vocês vão ver aqui, são experiências práticas de um empresário que quer ajudar vocês a chegar lá, na verdade, não é encurtar caminho, mas é abrir sua cabeça, abrir um pouco a sua visão, porque eu não tinha essa visão lá na minha época, não tinha ninguém para me falar isso, não tinha esse tipo de evento. Então, hoje, eu procuro ampliar um pouco a visão de vocês, para que vocês consigam trilhar um caminho mais fácil. Bom, lá em 2013, em vários eventos que eu vou, tem sempre alguém pedindo uma foto, e esse rapaz pediu uma foto comigo em 2013. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque, muitas vezes, a gente tem um sonho, a gente quer algo, mas a gente não sabe como comunicar isso, a gente não sabe qual a pergunta fazer, a gente não sabe como se abordar. E esse rapaz me abordou, pediu a foto, esse celular é dele, a foto é dele, e ele disse assim, investe em mim, eu vou ser milionário, eu vou fazer, eu falei, mas por que você quer dinheiro? Porque eu preciso pagar uma Jota. E começou a falar um monte de coisa assim, eu disse, mas, eu não invisto nesse tipo de coisa, eu invisto em projetos futuros, eu invisto em, para mim não importa se você vai ser milionário, o que importa é como vai ser a jornada, como a gente vai fazer o trajeto juntos, qual é a lógica do que você quer fazer, que negócio você quer fazer, não, eu não quero fazer negócio, eu quero fazer, eu quero ser artista, eu quero contar piada. Isso em 2013. Eu falei, bom, mas eu não invisto nisso, na época eu não tinha no stop, eu não invisto nisso. E ele disse assim, você vai se arrepender, e vai se arrepender porque eu realmente vou conseguir, eu achei bonito a vontade dele de fazer isso. Em 2018, me mandaram essa foto, você sabe quem é esse rapaz? Eu disse, não, não sei quem é esse rapaz. Esse rapaz, ele bateu essa foto com você, assim, 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 em 2018. E ele acabou de postar na rede social, uma foto dele na porta do avião dele, com uma mensagem, perdeu o playboy, arroba, João Kepler. E quem é esse rapaz? É o Whindersson Nunes. Então, o Whindersson Nunes, em 2013, que ele estava começando a carreira dele, me pediu investimento. E, obviamente, eu não ia investir porque era o Whindersson Nunes. A gente não sabe quem vai ser o quê depois. Mas essa mensagem para vocês é assim, a gente nunca sabe com quem a gente está falando. Mas você quer buscar investimento para a sua empresa, você não pode dizer que vai ser milionário, que vai conquistar. Você tem que dizer o seguinte, como você vai fazer? Qual é o problema que você resolve? E essa é a primeira mensagem que eu deixo para vocês. Se vocês querem fazer algo, procurem algo que... Procurem resolver o problema de alguma coisa ou de alguém. A gente só ganha dinheiro resolvendo problemas. E a gente só ganha dinheiro resolvendo não nossos problemas, mas o problema dos outros. Então, prestem bem atenção, vão anotando. Isso é muito importante para que vocês consigam prosperar. A gente só ganha dinheiro resolvendo problemas. E a gente só ganha dinheiro resolvendo o problema dos outros, e não os seus próprios. O que o Whindersson queria era que eu resolvesse o problema dele, e não do mercado, e não de alguém que tenha uma dor. Tá bom? Então, hoje, a gente faz parte da Non-Stop, então, ele está lá com a gente, terminei pagando um valor muito mais caro do que eu tinha pago lá em 2013, mas a vida é assim. Então, eu queria que vocês olhassem bem para essa tela e tentassem encontrar as palavras que nós vamos desmembrar e desvendar hoje aqui nesse papo com vocês. Vamos lá? Podem falar mais alto? Vamos lá. Disciplina, muito bem. Conhecimento. Coragem. Foco. Atitude. Comprometimento. Muito bem. Foco. Disciplina. Resultado. Consistência. Ação. Não está aqui a ação. Ação está aqui, mas não marquei. E tem outras também palavras que eu não marquei, mas só essas aqui já é o suficiente para a gente entender o que a gente vai tratar hoje. Qual o objetivo de eu estar aqui hoje com vocês? É tentar mostrar para vocês um pouco de cada coisa que tem aqui. Mas, principalmente, de dizer para vocês que a gente tem uma linha ilusória, uma trava mental, todos nós, inclusive eu, porque eu destravei. Nós temos uma linha ilusória, uma trava mental do nosso próprio merecimento e das nossas próprias crenças, baseado no ambiente, o que você estudou, o que você aprendeu. Então, eu queria mostrar para vocês que essa linha ilusória, ela é ilusória. Porque você não pode dizer, eu não sei, eu não consigo, eu não posso. Não dá mais para, num dia de hoje, você falar isso. Porque o dinheiro para se fazer um software, tem software gratuito. Quer desenhar um projeto? Tem forma de desenhar um projeto gratuito. Você quer montar algo? Se tem um problema para resolver, se existe um problema, você consegue resolver esse problema sem dinheiro. Então, muitas coisas que você não faz, eu não posso expandir minha empresa porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E, muitas vezes, pior ainda, muitos de vocês culpam alguém ou alguma coisa. Então, a partir do momento que você tem essa consciência, que é o que eu venho trazer para vocês, os níveis de consciência que existem. Porque o cara que tem a consciência, ele não deve errar. Agora, quem não tem consciência, não pode ser julgado, culpado, nada. Porque ele não aprendeu, não tem a consciência. Então, a partir de hoje, e a partir de hoje à noite, o objetivo dessa imersão é expandir a consciência para que você saiba o que pode fazer e o que não pode fazer. E não ter uma linha ilusória, como se chama de bloqueio mental. Então, eu vou trazer um vídeo para vocês, não sei se eu consigo passar. Eu vou passar aqui, que mostra exatamente, numa analogia, uma formiga, como é que o nosso cérebro funciona. A formiga, nesse vídeo, ela é travada por uns traços, uns riscos no papel. E ela não passa o risco. Por quê? Porque ela tem uma trava. Lógico que ela não tem a nossa inteligência, obviamente, mas ela se trava. E, muitas vezes, eu vejo empresário que tem total avenida para seguir, mas não vai. Porque ele acha que ele não pode, não é para ele. Ah, eu não posso conquistar isso, eu não posso ter aqui. Pode? Muitas vezes, chega empresário para mim, João, eu quero vender a minha empresa. Eu falo assim, mas por que você não compra a maior? Por que você quer vender? Ah, mas eu não posso comprar a maior, eu quero vender para a maior. Não, você compra a maior. Porque você pode fazer isso, porque tudo que o dinheiro resolve, está resolvido. Não é problema. Problemas são outros psicológicos, de saúde, mas problema de dinheiro não é problema. Porque você trata isso como um problema. Entende o que eu quero dizer? Se você tira essa história do problema da sua frente e o dinheiro, você acha um caminho para buscar o dinheiro, você faz o dinheiro trabalhar para você e não você pelo dinheiro. Essa é uma chave importante que a gente tem que entender e eu vou mostrar aqui para vocês como fazer isso. Então, tudo que eu estou falando e vou falar aqui para vocês são experiências práticas. Não é uma teoria de um livro ou qualquer coisa. Eu vou trazer para vocês experiências práticas de como eu transformei a minha própria vida. Porque não foi fácil para mim. Eu já quebrei lá atrás. E não tinha esse tipo de conteúdo para dizer para vocês, olha, vai por aqui, faça isso ou faça aquilo. Então, pessoal, eu vou ver se eu consigo passar o vídeo. Não sei se dá para passar. Bora tentar. Não dá? Não passou. Tem como clicar? Não tem. Então, depois, vamos combinar uma coisa? Vou pedir para a produção, não sei se ele tem o e-mail de todos vocês. Vou pedir para a produção para presentear vocês com essa apresentação, esse PDF e os vídeos. Está bom assim? Boa. Então, não precisa bater foto, nada. Tudo que eu for falar aqui, não precisa, se eu passar rápido, não se preocupe. Vocês vão receber no e-mail de vocês o PDF com a apresentação e os vídeos que não passaram aqui por algum motivo. Então, para começar a falar de um nível de consciência empresarial, que a gente tem que ter para ganhar, para expandir, para ganhar mais dinheiro naquilo que a gente faz. E o pastor foi muito claro aqui, que não tem problema nenhum você ter lucro, você ganhar dinheiro. Não tem problema. Exige um tabu sobre isso, não é, pastor? Mas não tem problema de você auferir um ganho. Muito pelo contrário. Você tem que ter o seu pão. Você tem que prosperar na vida dos outros. Você tem que fazer a sua parte e ajudar o coletivo. Então, para isso, você precisa, sim, ganhar dinheiro. Mas, antes do nível de consciência empresarial, existe o nível de consciência do conhecimento, que é aquilo que eu falei para vocês. Tem o CNPJ, que é a empresa, mas tem o CPF, que é a pessoa. Se você for olhar a minha rede social, eu falo, olha, eu invisto em gente e em negócios. Primeiro são as pessoas, depois vem os negócios. Então, para isso, você também precisa se preparar, você precisa tirar o seu bloqueio que existe e entender o que é o nível de consciência do conhecimento. E o nível de consciência do conhecimento, ele parte em seis blocos, nessa ordem. De um ao seis. E, através desse, de consciência desse conhecimento, você vai se encontrar aqui. Você vai dizer, cara, eu estou aqui ou eu estou ali. Eu vou mostrar onde eu estou. Tá bom? Então, o primeiro nível são os dados. Quais são os dados que você tem acesso? O que você aprendeu? Como é que você acessa dados? Você vai no Google. Acontece que os dados, e na minha época era a enciclopédia Barça, Delta La Russie, que não tinha internet dessa maneira, da minha idade sabe o que é isso. Os dados, eles vêm em branco, nos pontinhos brancos, soltos. Então, a informação, o que quer dizer tal coisa, volta com os dados, e você não faz nada com eles. Se você fizer algo com eles, eles viram informação, que começa a colorir esses pontinhos brancos. Quando começa a colorir, ele começa a fazer algum sentido, ele te trouxe um resultado. Então, na sua cabeça, assim, os dados estão ali, e a informação chegou. Que bom, me trouxe um resultado. Beleza. O que você faz com a informação? Se você levar a informação à frente, ela pode se transformar em conhecimento. Conhecimento tem quem aplica qualquer informação. É como se você vem aqui, ouve uma palavra. Se você não aplicar, dificilmente ela se transforma em conhecimento. Ela vira informação. Para muitos de gente, entra por aqui, sai por aqui. Sai daquela porta, não sabe nem o que foi dito. Então, para ela, você entrar na sua cabeça, você tem que gerar esse conhecimento. Você tem que ligar os pontos. Você tem que, quando escrever uma coisa que eu estou falando aqui, você tem que escrever num papel a conexão que essa palavra faz sentido para você. E não só a frase. Porque quando você for ler de novo, a frase pode não fazer sentido. Então, o que te impactou agora que faz sentido para a tua vida? Tudo que você ouvir daqui para frente, nesse dia de hoje, comece a escrever a conexão disso com você. Cara, eu podia fazer isso. Cara, eu tenho uma empresa tal coisa, mas eu podia fazer tal coisa. Comece a escrever o que impactou você e não só o que você está ouvindo. Então, aí vira conhecimento. Ou seja, connecting the dots, os pontos começam a conectar os coloridos. Depois disso, quem tem o conhecimento pode começar a fazer dinheiro com isso. O que a gente chama que é entendimento. Aí, começa, você tira um amarelo aqui, um amarelo ali e ele faz uma conexão importante e você começa a ganhar dinheiro com o conhecimento. Por exemplo, você pode dar uma palestra, um treinamento com aquele conhecimento. Você pode aplicar e fazer a sua empresa multiplicar. E aí, vira entendimento. Depois do entendimento, vem a sabedoria. E o que é a sabedoria? É isso aqui. Quando eu já estou ganhando dinheiro, eu começo a criar teses. Eu começo a escrever. Eu começo a ter uma visão muito mais ampliada. E isso serve para qualquer um de vocês. Como é que o cara chega a ter 11 livros? Porque ele chegou no nível da sabedoria. Já passei do meu nível de entendimento. E aí, como é que ele começa a ganhar muito dinheiro? Alguns caras ficam orgulhosos ou egoístas até, com todo respeito. A gente vive num eco de C, sistema, e não num ego com G, sistema. Infelizmente, muitas pessoas que eu conheço vivem num ego sistema. E aí, não partem para a última fase que eu chamo que é o impacto. Então, o que é que eu estou fazendo aqui com vocês hoje? Gerando impacto na vida de vocês. A partir do momento que eu já tenho esse conhecimento, a minha consciência já está ampliada. Então, quando eu converso com o empresário, eu sei aonde ele se encontra. E aí, fiquei muito feliz de ter a formação de vocês aqui hoje. Vocês que estão na escola de negócio, não é? Então, parabéns para vocês. Por quê? Vocês entraram com certeza aqui e vocês estão subindo o nível de consciência. Vocês estão expandindo as oportunidades, as situações, para poder chegar lá na frente. E um pedido meu para vocês. Multipliquem. Não fica só para vocês o que vocês aprenderam. Antigamente, era assim. Eu tenho aquela informação, eu guardo só para mim. Cara, hoje, não. Você tem que multiplicar, compartilhar, ajudar. Porque aí você vai levando isso. E a gente vai crescendo como comunidade, como país, como, sabe? Então, você, se tiver algum amigo, algum colega, passa, algum outro empresário, passa o que vocês aprenderam. Ou então, convidem eles para voltar, para fazer essa continuidade. Bem, então, como eu disse, entendendo isso, a gente precisa entender de gente. Seu cliente é gente, seu sócio é gente. Todo mundo em negócios é gente. Então, não dá para você ter uma empresa e você não entender de gente. Porque você convive com pessoas o tempo inteiro. Seus colaboradores, seus clientes, seus fornecedores. Tudo são pessoas, cara. Então, é sobre... Tem que ter uma conexão. Então, se você entende dessa conexão, se você entende como funciona, você vai ter um negócio melhor. Porque o relacionamento vai ficar melhor dentro da sua vida empresarial. Então, é muito importante você não só querer entender de negócio, mas, como é muito importante, o espiritual. Você se conhecer, você saber a sua situação pessoal, porque você vai se relacionar com outros empresários, com outro momento. Então, entender de gente é muito importante. E aí, quais são as novas competências do empresário hoje, além de multiplicar o conhecimento que eu estou pedindo para vocês? É ser servidor. Servir, como foi dito aqui. Foi dito na música. Foi falado na música. Música é uma palavra forte. Você já tem isso na Bíblia. Então, nós, empresários, precisamos ser servidor. E vocês vão entender o porquê da força dessa conexão. Ah, mas se eu sou servidor, eu não vou ganhar dinheiro. Não, você vai. Porque hoje não existe mais vendedor. Um bom vendedor, ele é comprado, ele não vende. Um bom vendedor, ele serve, e é diferente servir de vender. Ok? Então, vocês vão entender um pouco mais para frente do que eu quero dizer com isso. Desculpa estar truncado, mas aqui significa autoconhecimento. Ou seja, você se conhecer. Se você se conhece, fica tudo mais fácil para você se relacionar e fazer negócio. Precisa ser um resolvedor de problemas. Criativo. Criar formas diferentes e fazer a mesma coisa. Ah, João, eu ganho dinheiro assim há 10 anos. Você sabe se você vai continuar ganhando dinheiro dessa mesma forma daqui aos próximos 10 anos? Time que está ganhando não se mexe. Vocês ouviram muito essa história, né? Está errado. Time que está ganhando tem que pensar no futuro. Será se eu vou... Eu estava conversando com o Vitor exatamente sobre isso hoje no carro. E os seus próximos 5 anos? Ah, mas eu estou bem para caramba. E os seus próximos 5 anos? E os seus próximos 5 anos? Eu sempre pergunto isso. Uma pergunta bem feita, a resposta transforma a sua vida. Eu, em 2008, pastor, um cara... Eu não tinha essa noção do que era a força de uma pergunta. O cara me fez duas perguntas em 2008 que mudou a minha vida. Eu virei investidor depois da... Eu era empreendedor, tá? Empresário e empreendedor. Eu fui captar dinheiro com um investidor lá nos Estados Unidos. E ele pegou e disse assim... Por que ao invés de você vender ingresso... Eu tinha uma ticket gospel. Com uma ticket gospel onde vocês compraram os ingressos. Eu tinha uma empresa igual a essa. Uma das maiores do país. E eu fui captar dinheiro porque eu queria ir para a América Latina. Eu queria expandir. E ele perguntou... Ao invés de você vender ingresso... Por que você não aluga seu software? Para um concorrente. Hã? Faz sentido alugar meu software? Hoje eu entendo que faz sentido. Mas na época eu não fazia. Nenhum sentido. Como é que eu vou alugar meu sistema para um concorrente, né? Então ele fez... Uma, duas, três, quatro perguntas que transformou a minha vida. Ele... Por que você... Ao invés de captar dinheiro... Por que você não investe no Brasil... Já que não tem investidores como você... Como eu? Hã? Como é que eu vou investir se eu não tenho dinheiro? Só que ele estava falando de servir. Não estava falando de investir dinheiro. Ele estava falando de outra coisa. Eu não entendia. Eu não tinha o nível de consciência. Muitas vezes você vai ver... Vai conviver com coisas que você não consegue entender. Eu muitas vezes leio a Bíblia e não consigo entender. Hoje é mais fácil para mim as passagens. Porque tem pessoas como o pastor Claudio Duarte. Que traduz isso. De uma maneira mais simples. Então, meu papel no mundo dos negócios... É traduzir o que é complicado... De uma maneira simples para vocês. E meus livros traduzem isso. Porque é técnico. É complicado. Precide anos e anos de estudo. Mas dá para resolver de uma maneira bem simples. Então, o resolvedor de problemas... Ele é baseado em perguntas. E aí eu faço uma provocação para vocês... Em relação ao autoconhecimento. Se façam três perguntas... E anota para fazer. Se faça a pergunta quando você estiver na cama... No chuveiro, orando... Quem eu sou? Quem eu sou? Quem eu sou? Por que eu estou aqui? Por que eu faço o que eu faço? Isso é autoconhecimento. Quando você encontrar a resposta para essas coisas... Você vai facilitar a sua vida empresarial. A outra coisa é ser antifrágil. Que é melhorar a cada problema. A cada situação. Você sai melhor na frente. Muitas vezes a gente tem que passar por um deserto. Muitas vezes a gente tem realmente que passar por aquele momento ruim. Mas eu tenho que sair na ponta melhor do que eu entrei. Em todos os sentidos. Então, a gente chama isso de antifrágil. Antifragilidade. Compartilhamento. Que é você compartilhar aquilo que você aprendeu. Exatamente a provocação que eu fiz. O empresário hoje, ele compartilha. Ah, eu não vou compartilhar com o meu concorrente. Por que não? Por que não? Você tem que compartilhar. Porque você vai... De repente, vocês fazem uma fusão e fazem juntos algo. Aprendedor. Não é ser empreendedor. É ser aprendedor. Vocês estão aqui no sábado o quê? Para aprender. A. Tem um A na frente. Aprendedor. E adaptabilidade. A pandemia mostrou que a gente precisa se adaptar. Beleza? Então, não adianta. Eu já faço isso desse jeito. Eu não vou mudar. Se você tiver com esse pensamento, tire agora da sua cabeça. Você vai ter que mudar a sua empresa e o seu negócio. Até porque eu vou te provocar tanto aqui, com opções, que você vai mudar de qualquer forma. Você vai fazer uma transformação na sua empresa. Então, entenda isso. Adaptabilidade. O empresário tem que ter isso muito claro na cabeça. E, por último, a mentalidade de investidor. Tudo isso são competências e também baseado em mentalidade empresarial. E a mentalidade empresarial, ela precisa de duas coisas. Reaprender e desaprender. Porque o que a gente aprendeu, da forma que a gente aprendeu, muitas vezes não é possível utilizar isso nesse novo momento. Momento de TikTok, momento sei lá de quê. Beleza? Então, você precisa reaprender, recetar o seu cérebro para entrar coisas novas. E é muito mais difícil desaprender do que aprender. Sabe por quê? Porque já está gravado na sua memória muitas coisas que você aprendeu. Como é que você vai aprender coisas novas se você não desaprende as velhas? Você está cheio de convicção, cheio de coisas que você foi ensinado, cheio de... Não estou falando de valor de princípio, de valores em princípio. Estou falando de convicções sobre negócios. Está bom? Então, o desaprender e o que eu venho te provocar é isso. É para que você consiga desaprender. Porque os analfabetos de hoje não são aqueles que não sabem ler e escrever, como antigamente, pastor. São os caras que não querem aprender, reaprender e desaprender. Então, desaprenda. Mesmo que você seja um vencedor, ganhador de dinheiro. Fique aberto para desaprender, para aprender coisas novas. Porque até uma moça que serve cafezinho, ela pode ensinar algo. E quem me conhece de perto, eu estou o tempo todo ouvindo todo mundo. Eu ouço muito mais do que falo. Por acaso, eu estou aqui com o microfone, mas se eu estiver fora dele, eu estou ouvindo. Por quê? Porque eu preciso aprender o tempo todo. Eu tenho duas orelhas e uma boca. Deus me fez assim. Então, por isso, eu ouço para aprender. Mas eu também falo. Para quê? Para servir, para ajudar. O que eu posso fazer para você? Então, sempre assim. Meu estilo de negócios e todos os negócios que eu tenho, que não são poucos. Todos eles, nesses últimos, sei lá, eu posso dizer, 16 anos, são o que eu posso fazer por você. E eu só cresci, só prosperei, porque a minha postura mudou. Eu não era assim. Eu era orgulhoso, eu era cheio de sabe tudo. Existe uma coisa que eu aprendi, que o cara que diz que sabe, geralmente ele não sabe muito. Ele fantasia que sabe. E a rede social mostra isso para você o tempo todo. Muitas vezes o cara que mostra que tem, geralmente ele não tem. Ele precisa mostrar que tem para o ego dele, ou para o orgulho dele. E as empresas se destroem por orgulho. A sociedade se desfaz por desalinhamento, de setar as expectativas desde o começo. E isso é muito do comportamento e da sua visão. Então, tem vários tipos de mentalidade, que eu vou mostrar aqui para vocês algumas mentalidades. Porque eu quero que vocês, a partir de agora, olhem cada mentalidade e não se ofenda. Apenas diga assim, cara, dessa mentalidade eu tenho isso. Dessa aqui eu tenho isso. Dessa eu tenho aquilo. Está combinado? Levanta a mão quem está entendendo o que eu estou falando. Beleza? Então, está bom. Então, presta atenção. Eu vou mostrar para vocês quais são os tipos de mentalidade que existem. João, para que você está mostrando isso? Porque lembra que eu falei que é sobre pessoas? Você tem que entender de gente para poder fazer negócio e prosperar? Então, vamos lá. Tudo que eu estou mostrando aqui é para te preparar para o que você vai fazer. Porque eu vou te dar exemplos muito práticos e claros de como você vai transformar a sua empresa. Mas antes, tem um empresário aqui. Depois tem um negócio. Então, eu vou preparar você para você entender o que é a mentalidade. Que basicamente é um conjunto de tudo aquilo que você acredita, foi ensinado, aprendeu. Então, a sua mentalidade hoje, as suas convicções, elas estão baseadas naquilo que você já viveu. Aquilo que você já viveu. Então, ele registra na sua mente e te ensina a fazer um negócio de uma forma única. Que você faz a vida toda. O que eu quero te mostrar é que essas mentalidades, mesmo que seja consciente ou inconsciente, você está aprendendo. Então, a mentalidade, ela influencia naquilo que você pensa hoje. Então, da maneira que você pensa hoje para ganhar dinheiro ou para fazer negócios, ela está influenciada. Pelo tudo que você aprendeu e viveu até agora. Ou que te ensinaram. A partir do momento que você tem essa consciência, que você precisa mudar a sua mentalidade. Por que você precisa mudar. E por isso, a sua visão de mundo, você precisa definir. Ela te traz as suas ideias, suas perspectivas, suas convicções. Suas atitudes em relação a essa visão de mundo. Ou seja, a mentalidade te mostra uma visão de mundo. E as atitudes da gente é muito baseada naquilo que a gente tem como formação. Então, eu vou trazer para vocês os tipos de mentalidade que existem. A primeira mentalidade é a... O que é que dá para entender? Não estou conseguindo entender aqui. É a empregada. Aquilo que você tem... Você trabalha em um lugar de carteira assinada ou não, mas você trabalha, você é empregado de alguma empresa. O que é que valoriza ou o que é uma pessoa que trabalha nessa empresa? Ela valoriza a estabilidade e a segurança. Concordam? Uma pessoa que quer um emprego fixo. Ela valoriza isso. Ela prefere receber um salário fixo ao invés de correr riscos. Concordam? Só para vocês entenderem como é que funciona a mentalidade de uma pessoa que busca um salário fixo. Ela encontra satisfeita em cumprir aquelas tarefas e rotinas. Nada contra quem está empregado, viu? Muito pelo contrário. Mas eu quero só que vocês entendam a diferença do jeito de pensar e o que está registrado na sua mente. Ela geralmente não sabe poupar e quando compra alguma coisa gosta de comprar passivo. E o que é passivo, gente? Parcela. Eu compro uma parcela que cabe no meu bolso e aí eu estou criando uma dívida. Então, muitos empresários, mesmo podendo, preferem parcelar. Por quê? Porque na sua mentalidade, ele tem uma mentalidade de empregado. Porque mesmo sem ser, entende? Às vezes existe essa diferença. O cara é empresário, mas tem uma mentalidade de empregado. Então, o que eu quero é que vocês anotem o que que isso, o que que daqui você tem. Não importa o status que você seja, você é um baita empresário, beleza. Mas você tem alguma coisa aqui que você faz? Você está satisfeito em cumprir suas tarefas diárias? Anota. Se você tem isso, você está ligado a uma mentalidade de empregado. Uma mentalidade de trabalhadora. O que que é o trabalhador? É o cara que não tem um emprego. Não tem um empregador. É o cara que trabalha por hora. Ele vende a hora de trabalho. Ele vende a hora de trabalho, ele procura entregar aquilo que foi contratado dele. O que que é o motorista de Uber? Um trabalhador. Ele vende a hora dele transportando pessoas. Tudo bem, não tem problema, mas é uma atividade econômica. O que que é um médico? Vende hora. E aí eu pergunto para vocês, quantas horas tem um dia? Você consegue trabalhar todas as horas do dia? Se você tem o que? Limite de ganho. Tanto a empregada como a trabalhadora, existe um limite. Você não consegue ganhar mais do que aquilo. Porque você tem horas. Do dia, do mês, do ano. Prefere ganhar por resultado, um pouco diferente da mentalidade empregada que gosta de ganhar fixo. Muitas vezes trabalha pelo dinheiro. Muitas vezes não. A grande maioria das vezes você trabalha pelo dinheiro. Por que você trabalha? Para ganhar dinheiro. Para pagar minhas contas. E não é só isso que existe no mundo. Tem outras formas. Então, vive para trabalhar e poucos sabem a diferença entre ganhar dinheiro e fazer dinheiro. É diferente. João, qual é essa diferença? Ganhar é você esperar receber algo. Fazer é você buscar esse dinheiro para você. Você fazer o dinheiro. E a mentalidade criativa é aquela que foca na criação de produtos. É o artista. O cara que valoriza o processo de trazer algo novo para o mundo. É menos focado em dinheiro e mais na satisfação de criar algo que possa fazer alguma coisa. E nem sempre pensa em dinheiro. O criativo, geralmente, ele não está ali focado no dinheiro. Ele quer criar e quer trazer algo novo para o mundo. A mentalidade produtora, que é o cara que produz, ele valoriza o processo de construir algo. Estou construindo um muro. Estou construindo o que o criativo criou. Eu vou lá e construo. Então, a mentalidade é outra. Ele gosta de produzir, de ver a coisa produzindo, funcionando. Ele construindo algo. É uma máquina de desenvolver negócio. Muitas vezes, não sabe monetizar essa produção. Cobre errado. Precifica o seu serviço errado. E recebe apenas pelo que produz. Muito focado. E a mentalidade vendedora, que é o vendedor, que eu fui muitos anos vendedor. Foca na venda. Trabalha pela comissão. Tem algum vendedor aqui? Levanta a mão, por favor. Boa. Sua linguagem é usual, voltada para a captação. E aqui é normal, porque se eu vendo imóveis, o tempo todo eu vou falar de imóveis. Eu quero te vender algo. É capaz de desenvolver várias habilidades. E poucos também sabem a diferença de ganhar e fazer dinheiro. E, geralmente, não sabem poupar e, muito menos, investir dinheiro. Ou seja, muitos vendedores que eu conheço não conseguem poupar recursos. Não conseguem investir seus recursos. Porque ele corre atrás do dinheiro, faz a comissão, gasta. Que é que eu chamo da Corrida do Rato, que eu vou mostrar para vocês. Então, e a mentalidade consumidora? É aquela que foca na aquisição de bens e serviços. O tempo todo, o prazer dela, o sucesso dela é baseado naquilo que ela possui. Que ela tem, olha, tem esse carro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. O tempo todo comprando coisas. Tende a gastar em vez de economizar. E foca em gastar dinheiro. Meus amigos, isso significa a Corrida do Rato. que é você trabalhar, esperar o salário ou a comissão, ou alguém paga a sua produção. Você paga as suas contas, no final das contas você fica sem dinheiro e você trabalha de novo e fica ali, não sai daquilo ali. E você está na Corrida do Rato, sem saber. Sem saber. E o rato sai no laboratório, ele sai dessa corrida? Não, só se o cara tirar ele de lá. Então, o que eu quero fazer vocês aqui hoje é tirar muitos de vocês dessa Corrida do Rato. Não é deixar de trabalhar, mas existem outras formas de fazer. Existem outras formas de fazer o dinheiro trabalhar para você e não você ficar esperando o dinheiro chegar. Então, vamos lá. Tem outro tipo de mentalidade. A empresarial que vocês conhecem, muitos de vocês são empresários. O que é que ele faz? Ele foca no lucro, ele foca no curto prazo, retorno imediato. A empresa deu um dinheiro, cresceu. O que é que ele faz? Já muda o carro. Já muda o carro. Porque agora eu estou ganhando um pouco mais de dinheiro. Já posso... Você muda de padrão. Não é assim? Está errado. Está errado. Você não pode mudar o padrão. Você tem que continuar o mesmo padrão. Com mais dinheiro no bolso. Então, muitos empresários que eu conheço, pastor, ganham o dinheirinho, já compram o chevette. Está errado. Mudou, ganhou o dinheirinho? Investe e deixe e mantém o mesmo padrão. Depois você muda o padrão que você estiver consolidado. E não imediatamente. Muitos empresários não pensam no longo prazo, não esperam o longo prazo. Então, de novo, em cinco anos você vai ser o quê? Em cinco anos vai acontecer o quê? Nós não temos a mania positiva de planejar a nossa própria vida. O que é que a gente vai ser daqui a cinco anos, dez anos? Para para pensar. Onde você vai estar daqui a cinco anos? Ah, é muito longe. Não é, é muito perto. Por quê? O empresário quer o curto prazo. O que é que ele quer? Lucro, prolabore, dividendos, pagar as contas. Tem empresário que é escravo do seu próprio negócio. Tem empresário que está na corrida do rato. Tem empresário que se não sair da empresa, a empresa não trabalha. Ninguém produz. Estou errado? Sim ou não? Estou certo. E aí vocês precisam entender que um empresário, ele tem que ter uma mentalidade empreendedora para quê? Para fazer o dinheiro trabalhar para ele e não ele pelo dinheiro. Quando você cria uma máquina empresarial, o dinheiro te procura. Você não pode, a empresa não pode ser dependente sua. E aí, alguns pensam primeiro na pessoa física. Se paga primeiro. Eu já ouvi muita gente dizer assim, a empresa serve para me servir. Não. Foi dito aqui, agora há pouco. Você cria empresa para servir os outros. Não a você. Poxa, não tem que ganhar lucro? Tem. Mas existe uma questão orgânica desse processo. Porque se você não serve seus clientes, você não tem dinheiro, cara. E não tem mais clientes e não tem mais dinheiro. Entende? Se você paga você primeiro, como é que você vai crescer isso aqui para criar um ambiente melhor para que tenha mais clientes e mais dinheiro volte? Um indica para o outro. Então, o modelo é servir. E olha que isso é bíblico. E como está conectado ao mundo dos negócios. E a mentalidade empreendedora, João, foca na busca por problema. O empresário foge de problema. O empreendedor busca por problema. Por que o empreendedor busca por problema? Por quê? Porque ele sabe que ele vai ganhar dinheiro. Ninguém quer resolver problema. Ele quer. Ele resolve. Ele ganha. Ah, mas eu não vou fazer nada porque eu fui contratado para fazer isso. É aí que você para e perde. Porque você foi contratado para fazer isso, você vai crescer no limite disso. Se você faz mais do que é demandado, mesmo que não te pague, você está servindo. E lá na frente você vai ver que isso vai voltar para você. Ou com aprendizado, ou com relacionamento, ou com gratidão, ou com network. Nem tudo é dinheiro. E aí que é o erro do empresário. Bota o dinheiro na frente. E se bota o dinheiro na frente, já começa errado. Se você faz algo pelo... Ah, mas João, a empresa tem ganhar dinheiro? Tem, cara. Tem ganhar dinheiro. Você percebe que eu estou falando desde o começo aqui, que primeiro são pessoas, são gente antes do negócio. Então, se você entende essa lógica, que é sobre resolver problemas, buscar problemas para resolver, e que lugar do mundo tem mais problema para ser resolvido do que o Brasil? Nenhum lugar do mundo. Então, a terra de oportunidades para vocês, por que eu tenho 1.600 empresas investidas? Porque todos eles resolvem problemas. E apresenta para mim, olha, já sabe o problema tal? Resolva assim. Ponto. Vamos resolver junto. Está disposto a correr risco? Adaptável? Resiliente? Procura constantemente se inovar? Sabe a diferença entre ganhar e fazer? Porque ele vai buscar, vai fazer dinheiro e não ficar esperando pelo dinheiro. Ganhar é esperar. Fazer é buscar o dinheiro. Como é que você busca dinheiro? Resolvendo problemas dos outros. Vou repetir 20 vezes isso aqui hoje. Não é fugindo dele, é indo atrás dele. Percebeu a diferença? Está fazendo sentido? Levanta a mão. Se não tiver, não levanta. Então, a velha economia, que é o modelo tradicional dos empresários, eu chamo de velha economia. A nova economia tem um jeito completamente diferente de pensar. Completamente diferente. Na nova economia, o empresário, na nova economia é o empreendedor. Foge de problema empresário, na nova economia ele busca por problema. Olha esse daqui, o foco. O foco do empresário, cadê foco? O foco do empresário da velha economia é no cliente. Cliente é rei. O foco é do cliente. D-O e não N-O. O foco é da pessoa, é do problema dela, não o seu empresário. Você, muitas vezes, faz negócios querendo... Ah, você acha que isso vai dar certo, porque você acha que é legal. Eu tive uma ideia que vai mudar o mundo. Vai mudar como o mundo? Você não muda a sua casa primeiro. Se você não muda a sua comunidade. Se você não resolve o problema da rua. Isso é o problema da prefeitura. Sim, eu sei. Mas não é sobre isso que eu estou falando. É uma linguagem que vocês entendam que na sua rua tem problema para resolver e para ganhar dinheiro. O seu vizinho tem problema para resolver. E você, muitas vezes, não faz e não sabe. Então, a mentalidade correta, pessoal, hoje em dia, é a mentalidade investidora. É uma mentalidade que busca sempre olhar as oportunidades, mesmo que você não tenha dinheiro. Mesmo que você não tenha dinheiro para investir. Mas, quando você se coloca na posição de investidor. E, quando eu comecei, eu não tinha dinheiro. Eu sou um self-made man, no sentido... Meu pai não deixou coisas para mim. Eu tive que construir sozinho. E, há 16 anos, eu entendi o que é essa mentalidade investidora, baseado naquelas perguntas que me fizeram. Eu não vou ter tempo de contar essa história para vocês, mas ela é muito poderosa. Então, quando eu me tornei investidor sem dinheiro... Como é que vocês estão no investidor sem dinheiro? Aqui, olha. Aqui. Parece que as coisas vão... Deus é muito bom comigo. Eu já tive bênçãos fantásticas. Só que eu não sabia que aquilo ali era ele que estava falando comigo. Eu não sabia que aquilo ali era uma bênção. Eu não sabia nada disso. E, hoje, eu procuro uma intimidade. Eu procuro buscar. Estou buscando. Estou aprendendo. Mas, o cara que tem mentalidade investidora, ele não compra passivo. Ele só compra o que pode. Só compra ativo. Ele evita comprar. Ele evita, por exemplo, comprar coisa para mostrar para os outros que não gostam nem de você. Ele evita isso. Por que eu vou ficar mostrando... João, você não tem um avião? João, você não tem um avião? Não. Não tem um antigo comercial. Por quê? Porque vai mostrar para os outros? Eu prefiro pegar esse dinheiro do avião e investir em 200 empreendedores. Porque eu estou prosperando na vida deles. Eu estou servindo o cara. Porque, se ele cresce, eu também cresço. Eu sou abençoado por isso. Entende? Então, se você olhar, quem me conhece no meu escritório, eu tenho vários presentes de todo tipo que você pode imaginar. De pintura do meu nariz até tudo que vocês podem imaginar. Por quê? Porque as pessoas se sentem gratas. Porque eu deixei de comprar algo bem mais caro para bem pessoal para prosperar na vida deles. Para ajudar, para entrar. Mas é dado dinheiro ou não? Porque doação, acredite, muitas vezes vira vício. Doação, muitas vezes vira vício. Você fica dando, 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 e o cara se viciado, não vai correr atrás, porque você está dando. Eu lá em casa, eu tenho uma história que eu nunca dei mesada para os meus filhos. E eu nunca dei mesada para os meus filhos por um motivo único. Não quero eles na corrida do rato. Porque se eu digo que ele vai ter cem reais dia trinta. O que ele vai fazer? Ele vai esperar o dia trinta. E quando usar o dia trinta, vai gastar. E depois vai esperar o quê? Dia trinta. Criei uma mentalidade travada. Ao invés de dizer, se vira, vai lá buscar. Por isso eu nunca dei mesada para os meus filhos. Não é que eu acho errado o controle financeiro. Mas eu acho que o modelo mental... Se você pega os grandes vencedores do mundo, a mentalidade deles é completamente diferente da grande maioria. Por quê? Porque eles têm a mente expandida, a consciência expandida, para entender esse tipo de coisa que eu estou falando aqui para vocês. Para muitos pode não fazer sentido o que eu estou dizendo. Mas eu, por exemplo, apesar de herança ser bíblico, bíblico e tem que deixar a herança para os seus filhos, mas eu nunca deixei eles acharem que está tudo dominado. Garantido. Por quê? Acomoda. E o que faz um grande empresário? Incômodo e insatisfação. E não estar acomodado, estou tranquilo. O que faz você estar aqui no sábado de manhã? Incômodo, insatisfação. Eu vou ver o que aquele cara tem para me dizer. Isso é o que move um grande empresário. A força de transformação. E para mim, meu propósito de impactar é investir em centenas e milhares de empresários. Eu vou ganhar dinheiro com eles. Porque eles vão crescer. E lá na frente eu vou tirar o meu. Por que não? Está errado? Não. Está certo? Então, imagina que para mim, muitas vezes, investir é sobre isso. Estou disposto a aceitar um risco que eu calculo para que exista essa tal da prosperidade. Então, a mentalidade correta é o empresário que é empreendedor, quem investe. Essa é a mentalidade correta. Esse é o melhor resumo do que eu posso trazer para vocês dessa primeira parte. Vocês precisam olhar tudo como um drone. não mais olhar o que todo mundo está vendo. É tipo assim, sabe uma manada? Agora vai ter a paleta mexicana e todo mundo compra uma paleta mexicana. Não pode mais. Olhe como um drone. Mas, espera aí, será se tem mercado? Espera aí, será se já não está saturado? O será se você para para respirar? O empresário precisa parar para respirar. Ele não pode ir na onda, não pode ir no efeito manada. E a visão de drone vai fazer você fazer isso. Ou seja, olhar por cima, como eu estou olhando aqui vocês. Eu estou vendo gente lá atrás que eu tenho certeza que você aqui, a gente não consegue ver. Então, eu convido todos vocês, empresários, a partir de hoje, a começar a subir um pouco mais antes de tomar a decisão, principalmente, enxergar as coisas. A mentalidade correta não é mais ter um prédio, mesa, cadeira, estrutura, fachada. A mentalidade correta é você trabalhar em qualquer lugar. Por quê? Porque se você ficar preso a uma estrutura física, você vai primeiro se preocupar em ter dinheiro para montar essa fachada, para depois se preocupar com o negócio em si. Eu vou te mostrar isso aqui. É muito poderoso isso. Eu não estou falando para você trabalhar home office, não. Não estou falando de home office, não. Eu estou falando assim, o empresário não pode achar que primeiro ele tem que fazer um negócio bonito no escritório, na estrutura. Ele primeiro tem que montar o business dele. Depois, se fizer sentido, ele monta isso aqui. Sabe por quê? Porque ele vai montar isso aqui conforme a necessidade do negócio que ele está construindo. A gente superfatura e a gente... Por quê? Por conta de capital tangível, que dá para pegar a mesa, cadeira, estrutura, e não o intangível intelectual. A gente valoriza muito mais o tangível do que o intangível. E hoje, a partir de agora, vocês vão valorizar mais o intelectual que vocês têm. E se não têm, vai buscar, vai estudar, vai ler. Porque é isso que transforma o negócio. E não essa balela de dizer, ah, você tem que comprar uma franquia, sei lá de quê, você tem que não sei o quê. Você não tem nada, irmão. A única coisa que você tem que aprender é estar ali conectado com Deus e conhecimento. Se você tiver isso, a mente expande e você vai fazer coisas que você nem imaginava que vai fazer. Quem imaginaria que eu estaria hoje prosperando na vida de tanta gente? Através do investimento. Alguns prosperam através da palavra, outros através do investimento. De novo, eu podia estar fazendo qualquer coisa, comprando o que eu quisesse. Mas não. Estou investindo nos projetos. Porque isso, de alguma forma, volta para mim. Eu sou abençoado por isso. Mas eu não estou fazendo porque eu vou ser abençoado, não. Porque eu não sabia disso. Eu só fui saber depois que o que eu fazia era algo abençoado. Mas eu faço porque é a minha essência. Então, o empresário, quando ele vai abrir um negócio, ele pensa o quê? Ele pensa em contador, CNPJ. Ele pensa em escritório, mesa, cadeira, estrutura. Está certo? Está certo. Contratar funcionários. Mas só que ele tem 11 coisas para fazer antes do que fazer os 6 coisas. 11 coisas para fazer que não tem dinheiro envolvido. Note que essas 6 coisas aqui é grana, dinheiro na frente. Só que se você fizer 11 coisas antes, você pode economizar muito. Inclusive o de sabor de ter que pagar alguém que você pegou emprestado. De perder uma amizade, de embarcar alguém sem... O que é? Um problema para resolver. Entender o tamanho desse problema. Quem é que vai comprar? Qual o plano de negócio? Como é que foi validado, testado? São várias coisas que você tem que fazer antes de abrir o tal do escritório. O tal da estrutura que te traz dinheiro, que leva seu dinheiro. João, está difícil de entender. Agora eu vou entrar para explicar mesmo para vocês como funciona isso. Então, primeira coisa, você tem que entender a inteligência financeira. O que é curto, médio e longo prazo? Curto prazo, a sua vida tem que ser transformada em três fases. Três fases. Curto prazo, o que é? A emergência que eu preciso, aluguel, colégio de menino, estrutura. Isso é o curto prazo. Você tem que fazer dinheiro para pagar essas coisas. O que é o médio prazo? É a constância. É uma viagem para algum lugar que você queira viajar com a família. Isso é médio prazo. Então, investimento para isso no médio prazo. E o longo prazo? É talvez um imóvel, uma casa, alguma coisa. Então, a imagem de vocês não é primeiro a casa, entende? Não é primeiro ter o imóvel. Primeiro é você vai resolver seus problemas de curto prazo. Dinheiro para o curto prazo, para quê? Para não te deixar aperreado. Lembra que a mente que move, se é a mente que move, se você está aperreado, o que acontece com você, você não produz. Então, você tem que entender que, dividir essas três fases, curto, médio e longo prazo. Faça isso na sua vida. Tão simples. João, eu só ganho 100 reais. Não importa, não é quanto você ganha, é quanto você gasta. Eu vou repetir. Não importa se você ganha mil reais. Não importa como você gasta os mil reais. E aí, o seu ambiente fala sobre isso. Porque todo mundo aqui tem um tênis que chute. Aí você tem que ter o tênis que chute. Não sei nem que existe mais isso, acho que não. Eu estou velho, eu estou velho. Pois é. E aí, se você sai dessa corrida do rato, se você sai dessa forma de pensar, você começa a entender o que é curto, médio e longo prazo. Vamos lá. Pensar no problema que você resolve. E não somente no produto ou serviço que você vende ou trabalha. Qual é essa diferença? O que é que muda? Eu vou mostrar para vocês. O que é que muda esse jeito de pensar na prática? Vou te mostrar aqui. Pensar no problema que resolve e não no que você vende. Você trabalha com o quê? Feijão. Você trabalha com feijão? O que é que você vende lá? Vendo feijão? Você não vende feijão. Você não vende comida. Isso é o que todo mundo faz. Você alimenta as pessoas. Você resolve o problema de aumentar a fome. Presta atenção. Isso é poderoso. Isso muda a tua empresa, cara. Parece teoria, mas é prática na veia. Tudo bom? Olha para isso aqui. O que é que vende uma floricultura? Floricultura vende rosa, flor, sim ou não? Não. Claro que não. Isso é produto. Vende o quê? Quando eu quero agradar a Cris, minha esposa, eu passo aí nessa floricultura, compro lá um buquê de rosa. Qual é a minha intenção? O que é que ela fala quando eu chego com um buquê de rosa para dar para ela? Você que parece com ela. Diga aí. Ela se sente... O que é que ela diz para mim quando eu dou o buquê de rosa para ela? Ela agradece, mas se sente... Ela diz assim, o que foi que você fez de errado? Bom, na verdade, qual era a minha intenção? Um sesso, alguma coisa assim, né? Mas eu queria encantar, agradar. O que a floricultura vende é isso, gente. É emoção. O resultado do que aquele produto faz. Essa é a diferença do empresário que tem prosperidade e do empresário que não tem prosperidade. Porque um vai competir com o outro vendendo pneu, vendendo picolé, vendendo... Não é sobre isso. Mas qual é o impacto que diz... O que é que você serve a vida dos teus clientes? Você conhece seus clientes? Tem cara que já passaram 10 mil clientes e não sabe nem o nome de um. Ou de dois, ou de três. Você já foi visitar a lista dos seus ex-clientes para tentar revender para eles? Porque é muito mais barato você vender para um cara que já te comprou do que para um cara novo. E você fica investindo, investindo para ter gente nova. Enquanto que, na verdade, você tem que pegar os antigos e não os novos. Porque se você servir o antigo, ele volta. Se você servir o antigo, ele volta. E não é só vender valor. Sabe essa balela? Vender valor, vender não sei o quê. Não é sobre isso. É genuinamente, no fundo da sua alma, você querer que o cara melhore comprando essas flores. João, vai rolar lá. Aí, se ele faz essa pergunta, eu já sei que ele está preocupado comigo, né? Então, é sobre isso. Isso é servir. Vamos para frente. Resolver mentalidade e resolver problemas dos outros. Beleza? Eu vou dar outro exemplo aqui agora para vocês de como resolver problemas dos outros. Querem aprender? Mostrar. Quem aqui, nessa sala, tem um pé desse tamanho, 45 para cima? Levanta a mão. Um, dois, três, quatro caras. Só quatro. Cinco caras que tem um pezão. Como é seu nome? Levanta a mão aí. Qual é seu nome, irmão? Hã? O Douglas do pezão, beleza? Douglas do pezão. Douglas. E vocês quatro que levantaram a mão. É difícil ou não é achar sapato na loja aqui no Brasil por seu número? Cadê o Douglas? É ou não é? É. É teu problema, é teu, é teu. É só deles quatro aqui. É o problema de todo mundo nessa sala? Sim ou não? Não. Então, preste atenção no que eu vou te dizer. Se eu fosse montar uma sapataria hoje, eu montaria para resolver o problema do Douglas do pezão. Porque ele tem essa dor. A gente só ganha dinheiro resolvendo o problema dos outros, certo? Se eu sei que existe o Douglas, se eu sei que o Douglas tem essa dor, por que não eu atender a dor do Douglas? Por isso que você tem que ter drone, atento à dor das pessoas, dos seus clientes. Você vende o quê? Maçã? Pão? Por que você não vende mais outras coisas para o seu próprio cliente? Sabe por que você não vende? Porque você não conhece o cliente e não sabe as dores dele. Se você sabe as outras dores dele, você vai vender muito mais coisa. Você vai ampliar o seu business quanto negócio. Então, Douglas, cadê você ali? Pronto, Douglas. Aí eu preciso saber quem é o Douglas. Quanto ele ganha, onde ele trabalha, se ele gosta de qual esporte que ele pratica. Por quê? Porque eu vou buscar um sapato, 45, no valor que ele pode pagar, na qualidade, no tênis. Ele joga tênis. Aí eu vou arranjar um tênis, ali, pá, e mando um WhatsApp para você. Mas o Pix, preciso de loja? Sim ou não? Preciso de estrutura? Está aí. Precisa de dinheiro para fazer coisa? Esses jovens têm essa consciência, essa capacidade de fazer coisa. Sem nós, das antigas, a gente queria prédio, estrutura, gastar, investir antes. Vocês viram lá? São 11 coisas antes das 6 coisas. É difícil entender isso? Quem está comigo? Levanta a mão. Pois é. Pois é. E você insiste em fazer da maneira errada? Ou da maneira antiga? Então, vamos lá. Investir no seu cliente. Investir em você. Resolver o problema de cliente. Buscar. João, eu não sei que problema resolver. Seja uma parabólica de problema. Porque, através daí, você vai achar algo que você vai fazer para resolver esse problema. E você vai fazer o quê com isso? Vai ganhar dinheiro. Bora para frente. Bora para frente. Como é que eu faço aqui? Ah, tá. Então, vou ter que falar. Pessoal, quem tem um sandeiro azul? Placa, não sei. 9278, acho. Comparecer em algum lugar. Agora, um sandeiro azul. Levanta aí. Vai lá. É seu? Ah, pô. Então, o certo é fazer o dinheiro trabalhar para você e não você pelo dinheiro. Como é que você faz o dinheiro trabalhar para você? Se eu resolvo a dor do Douglas, ele vai querer me comprar de novo. Ele vai indicar para outro cara do 45 e a coisa vai se repetir. Porque você fidelizou. Você resolve esse problema e você atende bem. E o dinheiro vai trabalhar para você, velho. Você não vai ter que ficar louco para trás de vender, de cliente. Olha, aqui tem a rua da Floricultura, a rua da Autopeça aqui na cidade. Tem cidade que tem a rua da Autopeça. Por que tem que ter a rua da Autopeça? Quem disse que tem que ser assim? O cara se destaca fazendo exatamente o diferente. Eu vou sair dessa rua. Eu vou onde está a dor do cliente. Onde tem mais dor é ali. Eu vou levar lá. Vou fazer lá. Então, preste atenção. Como é que você faz isso? Olha esse exemplo aqui. Exemplo simples, de novo. Eu adoro, né, Eduardo? Esse exemplo é exemplo. Você já me conhece, você sabe. Padaria. Tem coisa mais tradicional que padaria? É tecnologia isso aqui, sim ou não? Não. Fazer pão. Produzir pão. Isso é antigo para caramba. Só que é custo. Por quê? Ele tem que montar a loja, tem que fazer o forno, tem que comprar o forno, tem que estruturar. Não é verdade? Esse dono dessa padaria estava com um problema. Ele tinha três padeiros, só que ele tinha mais clientes do que padeiro. Ou seja, ele precisava aumentar mais três padeiros, pelo menos, para produzir mais pão, para vender mais pão. Porque ele tinha clientes na porta e aí, acabou o pão, e agora? Como é que ele pode resolver esse problema? Quem pode me ajudar e levantar a mão para responder? Fala. Ele pode, por exemplo, congelado, né? Você falou o quê? Ele paga outra pessoa para fazer o pão, é isso? Automatizar o processo, pode ser, o que mais? Tercerizar o processo de produção, bora. Vamos, gente, empresário, diminuir o custo? Não, criar o custo. Criar o custo? Formar padeiro. Formar padeiro, criar o curso, boa. Vamos lá, vamos exercitar a mentalidade, vai. O que é que ele pode fazer? Pode criar um e-commerce para vender pão? Por que não? Porque se você não está conseguindo entregar no balcão, como é que ele vai vender online? Se não consegue entregar. Então, ele tem um problema. O que é que o filho dele disse? Pai, não contrata mais três padeiros, porque a gente vai inchar a empresa e a produtividade média vai cair. É assim que acontece. É mais gente no mesmo ambiente, termina virando fofoca, confusão e cai produtividade. Coisa que o empresário tradicional faz, não contratar mais gente. Aumentar o ticket é uma saída. Mas aí você perde muitos clientes que não podem pagar o ticket maior. Então, para cada coisa que você disser, eu tenho um argumento. Mas o que é que eles resolveram fazer? Eles resolveram criar um site de venda de pão baseado no e-commerce. Só que quem entrega não é esta padaria. Quem entrega é a padaria mais próxima do CEP, da onde o cliente comprou. Então, não é mais ele produzindo pão. Mas aí ele está dando o cliente dele para outro? Não. Ele está ganhando taxa de administração sobre o pão alheio. Você não precisa mais produzir pão. Você pode ganhar do pão alheio. Presta atenção nessa chave. Para de querer só produzir pão. Começa a entender que existe uma camada onde você pode ganhar com pão alheio. E não tem nada de errado você levar clientes para outra padaria. Porque quem ganha dinheiro é quem tem a distribuição. Estou certo ou não estou? Quem ganha dinheiro é quem tem poder, é quem tem a distribuição. XP, distribuição. Não é quem faz o produto, é quem distribui o produto que ganha dinheiro. Não é quem faz o produto, é quem distribui. E você foi treinado para fazer produto. Para ser produtor e ficar na cuida do rato. Não estou dizendo que é para deixar de produzir. Hoje existem de cozinhas dark kitchens, sabe o que é isso? São casas fechadas, sem fachada, que produzem comida para restaurantes. Quer falar? Eu só tenho mais dez minutos, não é, pessoal? Fala. Vai. Três horas é o que eu queria, mas não é o que me dão. Mas em relação à qualidade é quem entregou. Não é dele. É corresponsabilidade dele. Só que ele só vai credenciar a padaria que ele confia. Beleza? Então, tem mais esse modelo também. Ótima pergunta. Então, pessoal, vocês precisam conhecer os novos modelos de negócio. Vocês precisam saber como construir camada de serviço. Como criar plataformas. Como usar o motor dois de crescimento. Ou seja, você continua fazendo o que você está fazendo. Você liga um outro motor que vai testar a outra forma de ganhar dinheiro. Continua a ganhar dinheiro. Não para a sua empresa, pelo amor de Deus. Não para. Crie um motor dois e testa para ver se funciona. Não deixa de fazer o que você já faz. O que fazer como? Através de camada de serviço. Fazer o dinheiro ajudando as pessoas, resolvendo problemas, investindo, fazendo mais do que é demandado, impactando e servindo. Esse é o modelo ideal que a gente vem trazer para vocês, para que vocês consigam mudar a forma antiga de fazer a mesma coisa. E eu vou deixar para vocês alguns exemplos bem simples, para mudar. Bem simples, né? Bem simples. Primeiro, se torne um insatisfeito. Depois, se torne um incomodado. Porque se você não mudar, é porque você está acomodado. Você sabe que, por exemplo, mas eu estou ganhando dinheiro. Ganhe mais. Sirva, prospere. E aí, o que a gente vê é que o empresário, muitas vezes, ele planeja, tem uma ideia, tem uma ideia. No segundo mês, uma ideia, uma ideia, uma ideia. E não tira a ideia do papel nunca. O certo, em quatro meses, você tem um negócio funcionando. Dá a ideia para o projeto, para o protótipo, para validar e funcionar. Por que que você, esse protótipo aqui é importante? Porque você não precisa, necessariamente, montar uma estrutura física para atender o pezão. E aí, gente, vem uma dica poderosa. Não compare mais banana com banana. Compare banana com maçã. Como assim? Você tem uma padaria, não compara com outra padaria do vizinho. Você compara com outra coisa completamente diferente. Por quê? Porque você vai ver coisas como o drone que você, o outro vizinho que você está comparando, ele não chegou lá. Então, o máximo que você vai conseguir é a inovação que ele fez. Você precisa ver coisas que não têm nada a ver com o teu business. Para você se inspirar. Para você fazer coisas diferentes. E aí, é olhar além da cerca. E aí, você começa a olhar coisas, não só do vizinho, que a piscina está suja, a grama está não sei o quê, ou o carro dele é bonito. Você vai dizer, cara, eu vou vender para ele, cortar a grama dele. Vou cortar a grama dele, que aí eu vou ganhar dinheiro. E não ficar reclamando. Como é fácil? É um ciclo que se repete. Começa estudando, despertando, idealizando, planejando, prototipando, corrigindo, fazendo. E vai, vai, vai reinvestir. E você vai embora. É assim que se faz. É assim que se monta. E só os visionários conseguem enxergar além do óbvio. Porque o que eu estou falando parece óbvio. Mas a gente precisa enxergar além do óbvio. Então, para encerrar, eu vou mostrar para vocês três ou quatro exemplos de... Hã? Posso continuar? Três ou quatro exemplos de negócios que você não acha que é isso. Você vê a empresa, mas você não sabe realmente o que está por trás daquela empresa. Você não sabe. Eu vou desafiar vocês. Olha aqui. Primeiro, essa daqui, a Apple. O que que a Apple é? Ela vende computador, sim ou não? Sim, pô. Ela vende computador, celular, né? Ela resolve o problema também, né? Mas vocês sabiam que a Apple ganha dinheiro mesmo, de verdade, não produzindo. Porque um celular, pessoal, você precisa produzir, gastar e botar para vender, certo? Isso tem um custo da produção, beleza? Sabe como é que a Apple ganha muito dinheiro? Ou mais dinheiro? Vocês vão ficar. Não é fazendo celular, computador. É fazendo isso aqui, ó. Esse negocinho azulzinho aqui. Chama App Store. Sabe por quê? Ou Google Play, para quem tem Android. Sabe o que significa isso? Todo aplicativo que precisa subir para que você tenha acesso, paga entre 80 e 200 dólares para a Apple por ano. Centenas, milhares de aplicativos são colocados na plataforma todos os dias. Sabe o que significa dinheiro livre? Sabe o que significa dinheiro livre? Esse cara falar, bandicoat. É a imagem que eles têm, cara. Quanto que, na verdade, vocês estão à frente do mercado. Vocês vão chegar hoje à noite, uau! Vou fazer isso, vou conseguir isso. Vou anotei tanta coisa que está um caderno. Que bom. Parabéns para você. E aí, a Apple agora monta um banco. O que tem a ver computador com banco? Por quê? Todos vocês que têm celular da Apple aí, já são clientes da Apple, na carteira. Ela agora vai te emprestar dinheiro pelo banco para que você compre o quê? Celular para ela. Celular dela. Tudo dominado. E você só enxerga uma coisa. Quando você amplia, você começa... Eu podia passar a manhã toda falando de Apple aqui. Outra empresa. Red Bull. Energético. Vende energético. Certo? Não. Não vende só energético. Red Bull não é uma indústria. Ela não fabrica nada. Tudo terceirizado. Ela foi montada desde o D0 para ser um projeto de marca. É um brand. Quando ela nasceu, sabe o que eles fizeram para ser famosos? Eles foram... Pegaram na cidade, lá, Amsterdã. Fizeram um monte de latinhas. Secaram as latinhas, amassaram e botaram na cesta de lixo da cidade inteira. No outro dia, os caras... Quem é que está... Que produto é esse? Todo mundo está tomando. Está todo mundo tomando. Todo mundo tomando. Ou seja, estratégia de marketing. Você pode montar uma empresa sem ter nada. Você pode montar uma estratégia empresarial sem ter que produzir o pão. E aí, você está focado no escritório, na mesa, na cadeira, no funcionário, na produção, no forno. Enquanto que, na verdade, o game é outro. Quem ganha dinheiro é outro mercado. Não é esse mais tradicional. Ah, João, não vai ter mais fazenda para plantar café? Você sabe que eu sou sócio do premiado agora em Nova Iorque, o melhor café do Brasil, chama Guima Café. Meu sócio. O pessoal dos Guimarães, lá de BH. Sou meu sócio. Ganhamos agora em Nova Iorque o prêmio de melhor café do mundo. Eu só não fui em Nova Iorque porque eu tinha um compromisso no poder da família. Senão, estaria lá. Beleza? Só para você entender. Se você for olhar o que é o Guima Café, meu irmão, é também produzir e plantar café. Mas é muito mais coisa que ninguém enxerga. E aí, o dinheiro escorre, o dinheiro trabalha para você. Então, o que eu quero despertar em vocês é que a Red Bull, ela tem várias empresas além do energético. O que é a marca? Tem uma equipe de Fórmula 1, sabe? E vocês acham que aquilo é só o marketing, que ela bota a marca dela. Ela ganha dinheiro com aquilo e muito. E você acha que é o marketing. Marketing. Empresários, tem muito mais coisas para ver. Tem muito mais negócio para ver. Então, para encerrar, eu queria mostrar para vocês o exemplo da Lojas René. Lojas René, ela trabalha com roupa chamada Fast Fashion, certo? Concorrente da Riachuelo, da chinesa Shein, certo? Alguém compra roupa na René aqui? Levanta a mão só para eu saber. Beleza, muitos de vocês. Quem compra roupa na René? Você sabia que a René vende roupa usada? É novidade para vocês? Quem sabia? Levanta a mão. Uma, duas, três, quatro. Sabe por quê? A René, para competir com os outros, ela disse assim, cara, eu preciso fazer o que ninguém faz. O que eu preciso fazer? Eu preciso botar dinheiro no bolso do meu cliente para ele comprar mais roupa comigo. Olha que inteligência de servir, de economia circular. Presta atenção. O que ela fez? Ela comprou uma empresa minha chamada Repassa, que era minha. Quer dizer, eu investi nessa em Repassa. Era um surfista, numa salinha 3x4, ele vendia as roupas dele num site. Chamava Repassa. Não quer mais a roupa, Repassa. Então, ele vendia roupa semi-nova, usada. Batia foto e botava para vender. Quem não podia comprar roupa nova de uma marca, comprava usada. Aqui no Rio tem a Enjoei, eu acho que é Enjoei, né? Tem Enjoei. Mas a Repassa cresceu bastante. Até que a gente disse assim, cara, que tal a gente oferecer para a René uma economia circular? Que tal a René comprar a Repassa e oferecer aos seus clientes roupa usada também? Para que ele possa comprar roupa nova. O cara, você não quer mais essa camisa? Vende, Repassa. E aí aconteceu. Nós vendemos por mais de 100 milhões de reais uma empresa que eu entrei com um milhão e meio. Então, por quê? Porque com isso aqui, com isso aqui, você resolve um problema de os clientes da René. Então, ela é muito mais do que venda de loja. Meus amigos, eu queria, sinceramente, que vocês olhassem para essa imagem, e muitos de vocês conhecem essa marca, e dizem assim, quem é que usou o Tupperware na vida? Levanta a mão. Empresa inovadora. Todo mundo. Inovadora. Esses potinhos velhos aqui viraram saquinhos maravilhosos. Muito bacana a Tupperware. Só que ela quebrou. Quebrou. Sabiam que ela quebrou? Pois é. Quebrou. Por que a René quebrou? Por que a Tupperware quebrou? Porque não mudou o modelo de distribuição. Distribuição tem poder. Ela continuou querendo fazer venda das donas de casa, se reunindo em casa. Não foi para o TikTok. E o que aconteceu? Quebrou. Está tentando se recuperar agora. Então, não é porque você é vencedor, maior empresa da cidade, o melhor cara, o mais famoso, que você vai continuar para sempre isso. Você precisa se reinventar. Você precisa ampliar a sua consciência. Você precisa entender e olhar além do óbvio. quando você ampliar a sua consciência, você vai ver o que você não está vendo. É como você pega uma palavra aqui e toca em você. Por quê? Porque você aceitou aquilo como uma coisa que era para você. Quantas vezes vocês estão aqui, o pastor falou, isso era para mim. Por quê? Porque fez sentido. Então, o que eu estou dizendo para vocês, faz sentido ou não? Levanta aí. É isso. Eu quero que vocês todos, a partir de agora, prosperem na vida. Todos vocês, começam a olhar o negócio de vocês, o que é que eu posso fazer mais com o meu negócio? Quais são as parcerias? Quais são as camadas de serviço? Quais são as plataformas que eu preciso... Muitos negócios de vocês aqui podem ser uma empresa apenas virtual. Para vender online. Por que não? Para que ter essa estrutura? Desapega. Desaprende. Desaprende. E, de novo, o Eduardo está aqui. O Eduardo tem uma rede de franquias, de lojas. Depois que a gente se conheceu, hoje ele montou uma plataforma de encontrar franquias. Chama Franquia Já. E ele tem muitas lojas. Um dos caras que mais tem loja de franquias aqui no estado do Rio. E, no entanto, hoje ele está com uma plataforma, uma camada de serviço para fazer uma coisa que ninguém faz. Porque ele viu algo que ninguém viu. porque se ele estivesse só focado no business dele de montar loja, de montar loja, ele não estaria, não tinha tido essa sacada. Então, eu queria muito que vocês, a partir de agora, começassem a ter sacadas, ter uma visão. Eu sei que não é fácil, mas não estou aqui dizendo algo que não existe. Eu estou dando exemplo do Vitor e do Eduardo que estão aqui, fora os que eu conheço que eu não estou vendo aqui, que eu conheço que gente que prosperou na vida buscando alternativas para fazer a mesma coisa, só que de forma diferente. então, esse é o macete. Olhar para onde está todo mundo olhando e tentar enxergar o que ninguém está vendo. Como é que faz isso, João? Simples. Vou dar dois últimos exemplos. Você entrar no lugar, como é que você entra? Ou no celular. Estou errado ou não? Ou no celular, ou focado naquilo que você tem que fazer. Você tem que entrar no lugar assim, olhar coisas que você nunca olhou. Seu cérebro vai oxigenar. Quando aquele alcoólicos anônimos, eu nunca fui alcoólico, mas já me contaram, ou drogado, quando liga para aqueles números, a primeira coisa que o cara do telefone fala para ele é assim, você está olhando para onde? Sempre o paciente está olhando para o chão, porque naquele momento ele está precisando e está olhando para o chão. Sabe o que é que eles falam para essas pessoas? Olha para cima. Tem uma mesa aí, anda ao redor da mesa. Para que isso? oxigenar o cérebro para tirar aquela ideia imediata da cabeça e pensar em outra coisa. Então, eu estou pedindo para vocês, a partir de agora, vocês olharem o que vocês geralmente não olham. Olha tudo, observem tudo, tem oportunidade em todo lugar. Em todo lugar. Então, é isso. Eu queria agradecer do fundo do meu coração ao pastor Cláudio Duarte, ao Diogo e a todos vocês que vieram nesse sábado prestigiar o evento sempre. E que continuem cada vez mais trazendo mais empresários, ajudando esses empresários. Hoje, ao longo do dia todo, vocês vão ter incríveis ideias, incríveis sacadas e que se eu ajudei uma pessoa aqui nessa sala, eu já fico muito feliz e volto para casa muito feliz. Gente, gratidão, paz e bênção, como diz o pastor Cláudio Duarte a todos vocês. Obrigado. 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 Obrigado.